Notícias do Flamengo com Carlos Flá A procura do Flamengo por um treinador segue a todo vapor Nesse sentido, após a experiência positiva com Jorge Jesus O desejo da diretoria é procurar um novo técnico português Que tenha uma grande comissão técnica Porém, outros nomes estrangeiros estão sendo avaliados e foram ligados ao Rubio Negro nesse período De acordo com o jornalista Mauro César Pereira Alguns membros da diretoria gostam do nome de Hernan Crespo em São Paulo O argentino tirou o tricolor da fila de títulos e conquistou o campeonato paulista Assim, o desempenho do técnico, acompanhado pelo título da Sul-Americana pelo Défense e Justiça, são credenciais Sendo assim, parte da cúpula do Flamengo faz campanha para a contratação de Crespo Porém, a prioridade ainda é um treinador português Por outro lado, caso o Rubio Negro não tenha êxito Na busca por Carlos Carvalhal e Jorge Jesus Os nomes que mais agradam a maioria O nome de Crespo poderá ganhar força nos bastidores Por fim, Hernan Crespo teve um bom início de ano no São Paulo E conseguiu resultados importantes No entanto, acabou sofrendo com uma sequência de problemas físicos Perdendo jogadores em fases decisivas Por sua vez, no momento O Flamengo monitora, mas não lhe dá prioridade Deve el showed que já nunca hopeas M puncto, mercado que mais algo O Flamengo Medical O Flamengo enfermas em fases decisivas Desc stampou-tipo